Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal Atlês Games. Bom, finalmente tamo de volta aí, trazendo pra vocês o mod brasileiro pro jogo Supermercate Manager Simulator, tá? A gente tá fazendo do Retail ainda. E antes de começar aqui a mostrar o tutorial, eu quero deixar um recadinho bem bacana pra vocês aí e importante, não pula o vídeo, hein? A produtora Cozinha entrou em contato com a gente, que é a desenvolvedora do jogo aí do Retail, né? Store Simulator. E eu vou deixar uma imagem aí pra vocês aí, ó. Bom, só dar uma pause pra vocês verem o que ele falou pra mim ali. Ele falou que não queria que eu colocasse produto brasileiro por causa de direitos autorais dos produtos. Daí eu expliquei pra ele, ó, tem um jogo de PC assim, se assado, a gente tá fazendo. Vendeu bastante, ajudamos o desenvolvedor a vender mais jogos ainda, tal, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem, então, pode fazer. Porque depois eu expliquei pra ele que o nosso APK que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo em cima do APK original. E a gente não tá removendo a propaganda e não tamo colocando dinheiro infinito, removendo a loja, essas coisas. Aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem, então, pode fazer. Olha só pra você ver. Então, na verdade, ele não tava com medo dos direitos autorais, mas sim de um APK alternativo, que ninguém ia fazer mais download lá na loja e ia ter vantagem dentro do jogo. Aí eu expliquei pra ele que eu não sou uma pessoa assim. Então, eu quero deixar bem ressaltado aqui, a gente tá quase terminando o reteio já, tá? Pedir ajuda pra ele lá, vamos ver se ele vai ajudar pra gente colocar o nome no computador pra deixar 100% brasileiro. E ele falou que o que precisar tá à disposição e ele falou que se a gente soltar esse brasileiro e o pessoal começar a pegar esse nosso APK original, que a gente só modificou os produtos brasileiros e começar a colocar dinheiro infinito, remover propaganda, essas coisas, Aí ele falou pra gente parar, porque ele vai dar strike em todos os canais que estiver fazendo esse tipo de coisa. Então, pra mim não entrar no meio, que o strike vai automático pra todos os canais, né? Pra mim não entrar no meio, era pra mim parar. Aí é isso que eu vou fazer, tá? Então, assim que estiver pronto, a gente solta pra vocês e se ninguém fizer bobagem aí no nosso APK, colocando essas coisas de dinheiro infinito, essas coisas, a gente vai continuar o nosso projeto. Sempre quando sair a atualização, a gente atualiza pra vocês o APK, tá? Então, pra deixar vocês cientes, beleza? Então, você que faz aí o APK aí de dinheiro infinito, essas coisas, fica esperto, senão você vai acabar perdendo o seu canal, tá bom? Só deixar vocês avisados. É que ele tá auditado, né galera? Por que que você abaixa o jogo? Por que que você joga? Pra sua diversão, não é? Então, pra que colocar dinheiro infinito? O anúncio, você pode desabilitar o Wi-Fi e você joga, vai aparecer dois anúncios e depois para de aparecer o anúncio. Mas quer ter vantagem no jogo? Vai lá, compra a moedinha, ajuda o desenvolvedor, né? Beleza? Então fica a dica do Jão aí. Então, hoje eu vou tá soltando pra vocês o Supermercado Manager e quando tiver pronto o reteio, eu solto pra vocês. Presta atenção agora aqui. Pra vocês não perder o seu save, o que que vocês vão fazer? Vai entrar aí no gerenciador do seu computador e qualquer gerenciador. Eu tô aqui nesse Explorer meu aqui, ó. Vocês vão entrar em Android, Data. Opa, volta. Android, Data e procura a pasta do jogo, ó. A minha pasta do jogo tá aqui, ó, tá? Essa pasta File e Cache é o save do seu jogo, tá? Você tem que salvar isso aqui antes de instalar o APK aí nosso, tá? Então, como é que você faz aqui? Eu não uso o explorador do próprio sistema operacional, né? Do Android. Eu uso um outro. Aí fica a sua escolha. Só sei que você tem que salvar essa pasta. Eu uso o APK Tools aqui, ó. Tá? Eu entro nessa APK Tools aqui, ó. Vou aqui no Android. Vou na Data. Procuro a pasta que é esse aqui, ó. E faço uma cópia dela. Vou mostrar pra vocês como é que funciona certinho. É só vocês fazerem passo a passo. Olha lá, ó. Vamos entrar dentro do jogo pra vocês verem o meu save, aonde eu estou, né? Aí eu vou desinstalar, instalar. Vocês vão ver que vai zerar tudo. Aí depois eu vou voltar meu save. Nossa, mas tá alto esse negócio aqui, mano. Olha a quantidade de caixa que eu comprei e chegou aí pra nós, certo? Então, esse era o meu save, ó. E por que que fica essa caixa? Porque eu fiz pedido quando eu tava jogando e o tempo começa a correr aqui do ladinho, né? Então, se você fechar o jogo, começa a contar o tempo normal. Quando você entra, ó, todas as caixas vão estar aqui, tá? Então, ó, deixa eu pegar uma caixa aqui, ó. Só pra vocês verem. Abrir. Vamos ver o que que é esse aqui. Óleo lisa. Vamos colocar o óleo aqui, vai. Olha lá. Certo? Eu já apresentei tudo pra vocês que tá tudo certinho. Então, esse é meu save, correto? Beleza? Agora, eu vou sair do jogo, ó. Vou sair do jogo, tá? Vou lá fazer o backup do meu jogo antes de desinstalar ele. Então, eu entro aqui no apk tools ou tools, né? Vou aqui no android. Vou no data. Pego aqui a minha pasta aqui, ó. Com.dmg.supermarketsimulator. Faço uma cópia dela. Então, ó. Copiar aqui embaixo, ó. A minha setinha não tá mostrando pra vocês, né? Deixa eu colocar a setinha ali. Pera aí. Vamos vir aqui no emulador. Vamos colocar aqui. Capturar cursor. Ok. Aí, apareceu. Então, ó. Eu vou vir aqui, ó. Selecionar ele e vou vir aqui, ó. Copiar. Ó. Copiei. Volto uma pasta e cola em qualquer outro lugar, tá? Eu vou colocar dentro da pasta download, ó. Tá? Eu já tenho aqui, ó. Vou apagar essa aqui. Deletar. Ok. E vou colar aqui, ó. Colar. Na pranchetinha aqui em cima, ó. Deseja copiar? Sim. Ó. Tá? Então, a minha pasta do meu save está aqui. Agora sim. A gente vai lá, ó. Desinstalar o jogo. Ó. Desinstalar. Ok. Vocês fizeram o download do APK, certo? Eu uso o emulador, galera. Eu não gosto de jogar no celular porque eu tenho pobreza na minha visão. E a tela é muito pequenininha, tá? Então, cada um dá seus pulos aí. Então, aí embaixo na descrição vai ter o link do APK original. Sem remover nada. Só tá colocado as texturas, tá? Então, eu vou aqui no meu emulador. Vou procurar o APK, ó. APK, eu sei que ele tá na minha área de trabalho. Eu sei que ele tá aqui em Unity Mod. E eu sei que ele está aqui, ó. Supermercat Manager Simulator 1.0.23BR01. A gente sempre vai trabalhar com a versão atual ou uma antes, tá? Depende muito da atualização que sai. Beleza? Então, isso aqui foi a última atualização do jogo. Se saiu uma outra atualização agora, é porque os caras foram mais rápidos que eu, né? Então, ó. Vou selecionar ele e vou abrir. Ó. Ele vai instalar, ó. Instalou no aplicativo. Instalou, ó. Vou entrar dentro do jogo pra vocês verem. Ó. Vamos carregar o jogo aqui. Vocês vão ver que eu perdi meu save. Vai tá zerado o save. Então, faça o backup da data primeiro. Senão, você vai perder tudo que você já tem. Ó. Aceitar. Ok. Virou aqui. Beleza. Beleza. Ó. Tá vendo, ó. Como se estivesse começando o jogo, ó. Então, coloca aqui. Pá. E joga lá fora. Beleza. Beleza. Certo? Save zerado, ó. Não tenho armário lá. Não tenho nada. Tá ok? Vou sair do jogo. Sai do jogo. Agora, vamos voltar o backup do save? Vamos lá. ApkTools. Vamos aqui em download. Vamos pegar essa pasta aqui, ó. Colar. Copiar. Ó. Copiei. Volta lá na pasta data. Android. Data. Ó. O Submarcad é até aqui. Você tá vendo, ó. Eu vou apagar ela, ó. Seleciono ela. Deleto. Ok. Venho aqui e colo, ó. Colar. Deseja copiar? Sim. Ok. Ó. Copiou. Certo? Meu save voltou ao normal. Ok? Então, sempre quando for atualizar, você tem que salvar a sua pasta data primeiro do jogo. Limpar. Vamos entrar no jogo? Bora. Vamos ver se eu perdi o save? Tá aí. Tá aí, galera, ó. No mesmo jeito que tava, ó. Tá vendo, ó. As caixas aqui. Olha lá, os armários lá, ó. Tá vendo? Então, eu não perdi meu save, ó. Então, eu não perdi meu save. Na internet. Tem aí. Tem aí. Isso eu não vou ensinar. Ok? E fica ligado no canal que assim que a gente terminar o retail, a gente vai tá liberando o retail e vai ser o mesmo esqueminha, tá? Tem que fazer o backup da pasta do retail e tem gente que tá muito avançado e tem gente que tá muito avançado, não quer perder nada e tem gente falando pra mim se a gente tá fazendo produtos BR já com atualização atual. A atualização atual, aonde tem os empregados, tem o negócio de faxina, tem o armazém, tem tudo, tá bom? Fica ligado no canal. Bom, é isso aí. Eu espero que deu pra entender como é que faz aí, né? O APK vai tá na descrição do vídeo aí. É só fazer esse procedimento. Galera, eu não vou responder ninguém no comentário. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não consigo fazer aquilo. Conforme eu falei. Não sabe salvar a pasta data? Tem um monte de vídeo no canal ensinando. Ah, sua pasta data não abre? Tem um monte de vídeo aí no YouTube ensinando como desbloquear a pasta data. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. E lembrando vocês, a gente faz isso aqui com o maior carinho, libera pra vocês. A gente quer ajudar o desenvolvedor também, então a gente não faz nada de pirataria aqui. E se sair APK usando o nosso APK brasileiro, só que colocando produtos infinitos, moedas infinitas, vantagens no jogo, a gente vai parar de trazer isso aqui pra vocês, tá bom? Aí a gente só continua com o supermercado no PC. Eu espero a compreensão de todos vocês. Beleza? Firmeza? Chuva de like aí. Eu quero saber chuva de like pra nos motivar a continuar no reteio, tá? Porque a gente quer o reteio aí com vocês também brasileiros, certinho. Então eu quero chuva de like nesse vídeo, por favor. Dá trabalho fazer. Tá bom? Então eu espero o apoio de todos vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!